Fala galera aqui quem está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui Brazfooter M17 galera e esse galera no último vídeo sobre aqui o Brazfooter eu postei só mostrando o registro para vocês eu postei o registro para vocês e baixei primeiro a atualização depois baixei o registro para você se registrar no jogo para jogar gratis claro então galera aqui dá uma atualizada aqui no Brazfooter da gente eu tô dando atualizada aqui ó tô pegando as principais liguem para a gente começar a nossa série aqui no campeonato aqui com um no Brazfooter aqui para fazer um campeonato aqui e eu vou começar no Brasil você vai ser na quarta divisão já disse a vocês agora só tô em busca de um time galera mas a galera aí mandou a maioria da galera aí pediu para eu ir para a portuguesa galera mas a portuguesa não tá na série D eles ainda tem que se classificar estão na segunda divisão aí do campeonato do campeonato paulista esse aí do campeonato paulista e sim galera aqui sobre aqui nosso campeonato nossos time aqui eu só não comecei a série ainda porque ainda tô terminando a série aí com o Atlético Mineiro vou depois quando eu só vou terminar quando eu for lá campeão do Mundial de Clube se eu for ou não for vou terminar a série lá com o time do Atlético Mineiro e vou começar aqui uma série aqui no Brazfooter 2017 com as novas ligas lá só não comecei ainda também galera aqui o campeonato porque tá faltando ainda só quatro liga aqui para completar aqui o pack que eu gosto de jogar é isso aí só falta que o só falta o campeonato chilena do Chile campeonato da China o campeonato da Grécia e o campeonato da Rússia galera só falta esses quatro campeonato em para eu começar aqui que a série aqui com nosso time então esse eu bora aqui adianta aqui bora ver bora que eu vou começar aqui um campeonatozinho só para a gente dar uma olhada aqui no Brazfooter com o time do bora ver bora ver um time aqui na série de que tem aqui no Brasil bora ver aqui com a última que a gente vai ver bora ver aqui bora ver aqui ó então que os campeonatos só falta só quatro campeonatos aqui para a gente fazer nossa série bora aqui no Brasil e aqui na série de bora ver aqui na série de não aqui aqui o que é que a série de aqui para ver aqui ó tem autoestima aqui galera só tem que minimar assim aqui ó tento e Ituana aqui deixa eu ver mais aqui tem o Madureira tem o Juventude também de São Paulo hein é um time que eu eu vejo aí de vez em quando a galera fala aí que é um time legal de lá mas eu tenho pequeno lá também tiver que eu quero um time que esteja afirmado aí na série B ó na série de como esse campeonato nesse aqui eu acho que tem certeza que tá aí confirmada aí na série deixa eu ver mais aqui mais que tem algum time aqui ó tem essa América aqui de Natal deixa eu ver tem mais água santa não sei se tá tá já deixa eu ver mais aqui eu acho que é só que eu conheço é só esses esses três time agora só esses três time choveu ó tem esse central aqui também eu acho que eu tenho certeza que ele está ferroviária eu não sei Fluminense de Feira também eu não sei deixa eu ver YouTube e também se eu vejo a ver tem o Ibis aquela o Ibis aí a galera aqui de que é o pior time aí do Brasil o Ibis deixa eu ver mais esse aqui para baixo eu acho que tem também esse porto aqui eu não sei se ela também ela tem o São Santo André até o São Caetano até o time da hora que ela só time top aqui a gente pega um time desse aqui e tentar subir para para a série D do campeonato vou fazer aqui um campeonato aqui com o time da portuguesa para dar uma olhada aí no alenco dele eu vou mostrar para você não tá um time muito bom não a nossa bem olha galera aqui ó bem só o geral da galera só oito tem um overall aqui oito sete dezesseio o melhorzinho que tem aqui esse Thiago Felti aqui que é lateral esquerda e tá com 31 anos ele tem já também não dá para fazer uma série aí com com a portuguesa do jeito que tá aqui galera então deixa nos comentários outro time que a gente possa fazer e esse aí bora ver que eu bora ver aqui os outros times os campeonatos só falta quatro campeonatos aqui para a gente começar aqui a nossa série nacional bora dar uma olhada aqui no nacional a nacional tá quase completo só falta aí os quatro campeonatos série B bora dar uma olhada aqui na série B eu tenho internacional tá todo mundo completo aí e sim também faltam só algumas coisas faltas esquinhas aqui da série D da série B que eu vou botar também e deixa eu ver mais para vocês que eu acho que é só isso que eu vou ter um para mostrar para vocês bora botar um jogo aqui rapidinho rapidão aqui com união aí com esse time da união para você ver que o time do vai ser dedicado vai com o time da portuguesa tá muito ruim não dá ou tentei fazer dá uma olhada na portuguesa mas não gostei estão muito fraco não dá para a gente fazer uma série com eles então bora dar uma olhada aqui só só para análise mesmo bora botar qualquer nome aqui um pronto vou deixar assim vamos pular aqui bora ver ó tem um jogão aí contra o time da união barba rense aí lá de são paulo também no campeonato paulista na segunda divisão e a gente nem viu o grupo da jovem acho que do grupo da gente deve ter um grupo forte lá uma zero ali para o time do do união aí bora ver uma zero nesse primeiro tempo mas eu nem nem ajeitei o tempo lá do jogo toda vez toda vez eu me esqueço bora dar logo aqui adianta aqui uma zero ali para o time do união não vou mandar ninguém eu acho que a galera tá tudo um cansado já igual a nossa olha pra isso eles cansa muito rápido que eles jogadores velhos e sim ouveram muito baixo é assim descansa muito rápido e eu pra mim fazer um gol nesse sistema vai ser difícil vai ser muito difícil a gente fosse fazer uma série contínua na portuguesa com certeza novidade embora dá uma olhada aqui no na fase de grupo que ele tem que nem caiu aqui para ver quem nosso grupo na gente caiu aqui ó acho que cadê não não é aqui portuguesa aqui ó caímos aqui no grupo do x de piracicaba chefe de piracicaba água santa rio preto e guarani agora nem bom agora nem aí é bom eu acho que é só isso aí mesmo a nossa jogo tabucada aqui a nossa nossa tomar quem não fica assim lá na cidade vou fazer a série da gente então finalizar o vídeo aqui consegui enxergar aqui eu só fiz esse vídeo só de análise menos só para vocês verem e se você quiser eu posso deixar o peck que eu vou fazer a série para download para vocês para você jogar no mesmo no mesmo peco que eu vou jogar então assim se vocês quiser deixe um comentário que eu deixei quando for postar o primeiro vídeo terminar de editar perfeitamente aqui o pé que eu posto aqui para vocês então é isso aí esse galera vou ficando por aqui pedindo não tem já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera seus amigos e até o próximo vídeo fui